Olá comandantes! Voar helicópteros no Microsoft Flight Simulator não é tarefa fácil, mas voar asas rotativas é uma das experiências mais gratificantes que nós podemos ter. Este vídeo vai ser um tutorial básico para quem se está a iniciar nos helicópteros. Se vocês quiserem ver mais vídeos deste ano, deixem aí o vosso like. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é configurar os atalhos do trim dos helicópteros, porque os helicópteros, tal como os aviões têm trims, só que o nome é diferente. Por isso vocês aqui vão selecionar o vosso joystick e depois aqui na função de procura vão pesquisar por trim ou equivalente em português, eu tenho o meu simulador em inglês. E depois o que é que nós queremos? Nós queremos este que diz increase rotor longitudinal trim. O que é que isto faz? Isto aqui vai fazer com que o vosso nariz suba, nariz para cima. Então reparem que eu pus o mesmo atalho aqui, o botão 13, que pus no elevator trim nose up. Isto porquê? Porque nós nunca vamos voar helicópteros e aviões ao mesmo tempo, portanto não há perigo nenhum em ser a mesma tecla. Depois vocês querem também o nariz para baixo. Nariz para baixo é esta aqui, decrease rotor longitudinal trim. Portanto eu pus também a tecla de nariz para baixo. Eu pus ainda mais dois trims, que é tombar o helicóptero para a esquerda e para a direita. Portanto no decrease rotor lateral trim é esquerda, decrease é esquerda e este aqui increase rotor lateral trim é direita. Pronto, estes são os atalhos que eu tenho, agora vamos para o helicóptero. Estamos aqui dentro do Cabri G2, que é um dos helicópteros que já vem neste simulador. E nós temos que ter atenção aqui nos controles que ele tem. Aqui à frente nós temos os pedais e os pedais funcionam exatamente da mesma maneira que nos aviões, para voltar para a direita e para a esquerda. Aqui no meio temos o cíclico, ok? O cíclico também funciona da mesma maneira que os aviões. E depois aqui à esquerda é que temos uma coisa nova que é o coletivo. E eu vou simplificar aqui porque isto é mesmo um tutorial básico. O coletivo é o que faz o helicóptero subir e descer. O acelerador neste aqui nós vamos pôr automático, aliás ele já está automático e nós não nos vamos preocupar com o acelerador. Se vocês quiserem saber exatamente o que é que faz o acelerador, exatamente o que é que faz o coletivo, eu vou pôr um link do Heli Simmer aí na descrição ou nos comentários. Ele tem um vídeo longo a explicar exatamente como é que se usa cada um. Então, para já, nós só vamos usar o coletivo porque o coletivo é o que vai tombar, é o que vai inclinar as pás do helicóptero e é o que vai fazer o helicóptero subir ou descer. No vosso joystick ou nos vossos controlos, o coletivo é o acelerador, ok? Portanto, se eu mexer no meu acelerador, eu vou ver isto a subir. Então, como é que nós vamos voar isto? Certo, é muito simples, mas requer bastante treino. Nós vamos ter que usar os pedais, o cíclico e o coletivo ao mesmo tempo, ok? Portanto, ajuda muito vocês terem pedais mesmo físicos, ok? Não estarem só com o comando. Então, eu agora, para levantar voo, eu tenho que ir levantar o coletivo. Contudo, os helicópteros têm um grande torque. Portanto, eu vou vos mostrar o que acontece se eu só levantar o coletivo e não tocar em mais nada. Vou aqui devagarinho. Já agora vou mostrar-vos o coletivo, né? Estão a ver do coletivo a subir. O helicóptero vai começar a levantar do chão. Então, a ver o helicóptero, ele imediatamente começa a voltar assim à esquerda, a rodar. Isto é por causa do torque. Então, o que é que nós temos que fazer? No caso do cabri, como ele começa a voltar à esquerda, há outros que é à direita. Mas, neste aqui, como ele começa a voltar à esquerda, eu vou ter que dar aqui o pedal para a direita. Estão a ver? Ok? Ao mesmo tempo que ele sobe. E pronto. E aqui é uma questão de prática e de sensibilidade para saberem quanto o pedal é que vocês têm que dar para o coletivo. Portanto, vamos fazer outra vez, mas agora também com um bocado pedal à direita. Ele já está a subir, eu já estou a compensar. Estão a ver? Se calhar menos. Se calhar inclinar aqui um bocadinho para a direita. Ok? Eu estou a dar pedal para ele estabilizar-se, não eu continuava a rodar. Agora, se calhar tem que dar menos. Agora, qual é que é o segredo? E eu também ainda andei ainda a treinar, atenção. Mas qual é que é o segredo? Nós agora, se quisermos ir para a frente, nós temos que inclinar o nariz para baixo. Portanto, eu vou inclinar o nariz para baixo. E aqui é que é útil o trim que nós tivemos a fazer no início. Portanto, eu vou dar aqui trim no down. Mais um bocadinho de acelerador. E agora, à medida que a velocidade vai subindo, e vocês podem ver ali o velocímetro, não é? Está agora já no verde. Vai subindo. À medida que a velocidade vai subindo, o helicóptero precisa cada vez menos de pedal. Portanto, eu vou começar a tirar pedal. Tirar pedal. E agora, esta velocidade, eu praticamente já não preciso pedal. Ele agora funciona um pouco como um avião, não é? Nariz para baixo, ele aumenta a velocidade. Se quer voltar à esquerda, é aqui rodar o cíclico para a esquerda. Se quer voltar à direita, roda o cíclico para a direita. Para travar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos puxar o nariz para trás. E para evitar que ele suba, ao mesmo tempo, nós reduzimos o coletivo. E agora, reparem ali na velocidade, ela começa a descer. Quando descer muito, ele vai começar a rodar novamente à esquerda, que é o que ele faz quando tem pouca velocidade. Vamos então ver. Estão a ver? Está a começar a rodar à esquerda. Porquê? Porque eu não estou a dar pedal. Portanto, neste momento, eu começo a dar pedal à direita. Ok? E aí está. Estável. Estável e está a fazer o... A pairar aqui. Sobre as ruas da Maia. Por isso, é para isso, são os básicos. O básico dos básicos dos helicópteros. E o resto, depois, é treinar. Principalmente, treinar a pairar. E treinar também a aterrar e a descolar, que são as partes mais complicadas. Mas, sabendo isto e tendo estes atalhos, vocês já podem começar a voar helicópteros muito mais facilmente. Eu tenho aí uma lista de produção com vários tutoriais de flight simuleta. Se estiverem interessados, é só clicar nesse vídeo que está aí a aparecer. E o outro lado é o vídeo do H-145, que é um dos helicópteros mais completos aqui do Flight Simulator. Portanto, também, se estiverem curiosos, podem dar lá uma olhadela. Não se esqueçam de subscrever o canal. Eu tenho aí mais tutoriais e vídeos do Flight Simulator. Sou outra volta. Até já.